que me leva ao ponto do novo acordo coletivo da NBA, que foi acordado no início do ano, foi lá no ano passado, agora não me lembro bem. Acordo coletivo são o sindicato dos jogadores, os times negociam e todas as regras relacionadas à NBA, dinheiro, essas coisas, são acordadas nesse acordo coletivo. E criou-se um artifício que basicamente funciona como o segundo teto da NBA. Ao contrário da NFL, na NFL você tem um teto salarial e os times não podem passar. Na NBA é um que a gente chama de soft cap, que é um limite macio. Os times podem passar, mas a partir de determinado momento eles começam a pagar o que a gente chama de luxury tax, que é o imposto de luxo. Para botar em números isso aqui, teto salarial é 134 milhões de dólares para a próxima temporada. Luxury tax, 162 milhões de dólares. A partir dali você já paga o imposto. Então, eu não sei os números exatos, mas é tipo cada dólar que você paga, é um dólar que você paga de luxury tax. E aí, vamos supor, se você passa 10 milhões, o time tem que pagar 10 milhões, eles botam tipo um fundo, e esse dinheiro é dividido pelos times que não estão acima do teto salarial. Esse luxury tax, como eu falei, é 162 milhões de dólares. Agora é criado um segundo patamar, que na empresa dos Estados Unidos tem chamado de second link, que vai ser, já na próxima temporada, 179,5 milhões de dólares. Que é 19, 17 milhões e meio acima do luxury tax. Quando você passa desses 179,5 milhões de dólares, agora você vai ter umas penalidades muito pesadas. A NBA agiu para evitar o acúmulo de jogadores de talento. Porque, passando desse segundo patamar, você perde a mid-level exception, que é um contrato que você pode oferecer quando você está acima do cap, e você ainda pode encaixar mais um jogador, mesmo estando acima do cap. E vamos... Alguns exemplos disso. Warriors não poderiam ter contratado o Dante Vincenzo. Danilo Gallinari não poderia ter assinado com o Celtics. Joe Ingles não poderia ter ido para o Milwaukee Bucks. São times que estariam acima, e que não poderiam ter feito essas contratações pelas novas réguas. Você não pode assinar com jogadores que rescindam com seus times durante a temporada. É o chamado buyout. Tchau, tchau, Westbrook, Clippers. Não rolaria. O Miami Heat não poderia contratar o Kevin Long. Você não poderia receber um salário maior do que o que você está mandando na troca. Então, se você tem um jogador recebendo 10 milhões de dólares, o máximo que você pode trocar é por outro jogador recebendo 10 milhões de dólares, ou dois jogadores recebendo 5 milhões, ou quatro jogadores recebendo 2 milhões e meio. Você não pode trocar um de 10 milhões por um de 12 milhões, ou por 3 de 4 milhões de dólares. Você não pode fazer isso. Você não pode colocar dinheiro em troca. É uma coisa que acontece mais no off-season. Tipo, a gente vai oferecer um jogador tal, e um milhão de dólares para você pela escolha tal. Coisas do tipo. Você não vai poder oferecer esse dinheiro, e você não vai poder trocar as escolhas de 7 anos no futuro. Atualmente, você pode trocar, por exemplo, em 2023, você pode trocar a sua escolha até de 2030. Agora, se você estiver acima desse segundo patamar, você só vai poder trocar até 6 anos. Os times que estariam no segundo patamar esse ano, já nessa temporada, se estivesse valendo. Clippers, Warriors, Milwaukee Bucks, Dallas Mavericks, Phoenix Suns e Celtics estariam muito próximos. Algumas movimentações que, com as regras novas, não poderiam ter acontecido. Dallas Mavericks não poderia ter trocado pelo Kyrie Irving, Phoenix Suns não poderia ter trocado pelo Kevin Durant, o Brooklyn Nets não poderia ter trocado pelo James Harden, o Boston Celtics não poderia ter trocado pelo Malcolm Brown. Todos esses times ganhariam mais dinheiro do que estariam saindo, ou são escolhas 7 anos no futuro, ou, enfim, algumas dessas regras aqui que eu expliquei. Assista o podcast Cara dos Esportes na íntegra aqui no YouTube, ou então escute no Spotify e principais aplicativos de podcast. Bota no fone de ouvido a próxima vez que você sair de casa, tenho certeza que você vai gostar.